Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro Um dos assuntos que mais repercutiu nesses últimos dias Ele acabou usando suas redes sociais e fazendo um desabafo Porém, o mesmo levou um baita de um prejuízo, digamos que um prejuízo milionário Vem entender todo esse assunto aí Mas antes vamos falar um pouco sobre música Eu estava dando uma pesquisada aqui no YouTube Sempre eu pesquiso novos cantores Para estar trazendo aqui para vocês e estar me atualizando sobre o mercado Foi aí que eu encontrei o cantor Clebiano Dua Rocha O que mais me chamou a atenção no cantor É que ele gravou uma música ao lado de Cristiano Neves Cristiano Neves que eu cresci ouvindo, inclusive Ele e diversos outros cantores da música brega Eu entrei em contato com o Clebiano lá no Instagram E ele falou que sim, ele gravou uma música com o Cristiano Neves E o que mais me chamou a atenção É que ele é ex-back vocal de Cristiano Segundo mesmo, quando ele saiu ali de cantar com o Cristiano Neves Foi lá e lançou essa música aí ao seu lado Ou seja, um feat Uma música muito interessante E recentemente ele acabou que lançou o videoclip De sua nova música de trabalho Que é a faixa Bebendo e Chorando Música muito top romântica Que vale muito a pena você conferir Eu gostei demais desse lançamento dele E é um cara que merece demais A gente conversamos aí diversas coisas Falou um pouco de sua trajetória Uma trajetória muito difícil E somente agora que ele começou a fazer alguns shows Aqui no estado de São Paulo Enfim, eu vou mostrar um trechinho dessa música de trabalho dele aí Bebendo e Chorando pra vocês darem uma observada Música Pois é rapaziada Essa música já consta com milhares de visualizações Aqui em seu canal oficial no Youtube Vale muito a pena você ir lá E conferir Clebiano do Arrocha Que era lá do estado do Pernambuco Como eu falei anteriormente Ele agora vive aqui em São Paulo Onde vive aí da música E começou a se destacar aí Em alguns lugares Não só aqui em São Paulo Mas também em Minas E lá no seu estado Que ele nasceu Achei muito interessante a música dele Vale muito a pena você conferir Mas enfim Como eu falei pra vocês Anteriormente Dessa vez também Vamos falar sobre o caso Luva de Pedreiro Um dos assuntos que mais repercutiu Nessa última semana E parecia aí Que não iria ter fim Porém Dessa vez aí Parece que esse caso acabou Como vocês sabem Nessas últimas semanas aí Rolou diversas conversas Luva de Pedreiro aí Acabou acusando seu ex-empresário Alan Jesus De diversas coisas Alan também acabou falando Inúmeras coisas aí Envolvendo Luva de Pedreiro Teve coisas aí Tipo que Alan Jesus Colocou Luva aí Na geladeira Tinha diversos contratos Para ele fechar Com grandes empresas E marcas E não conseguiu fechar Como por exemplo A Nike Ele iria aparecer aí Em uma publicidade Ao lado de Cristiano Ronaldo Não conseguiu aparecer Também teve um dinheiro aí Que Luva Recebeu lá do programa Do Luciano Huck Onde ele só ficou com 5 mil Outra história também Que repercutiu bastante Foi na questão aí Que na sua conta Só girava ali Cerca de 7 mil e 500 reais Velho Foi diversas as coisas E pelo ser o tanto De seguidor Que ele tem nas redes sociais E também Pelo sucesso Que ele está fazendo Não nacional Mas também internacionalmente Já era para ele ter Milhões aí de reais Em suas contas Porém O que acontece é que Luva De Pedreiro Não tinha absolutamente nada E esse caso repercutiu E uma das coisas Que deixou as pessoas Mais indignadas É que seu ex-empresário Alan Jesus Colocou aí na multa Recisória Cerca de 5 milhões De reais Porém No dia de ontem Luva de Pedreiro Acabou usando suas redes sociais Mais precisamente Seu Instagram Para falar aí Que ele fez Na verdade foi O seu atual empresário Agora que é Falcão Ex-jogador Que marcou Luva de Pedreiro Ali onde supostamente Eu acho que esse contrato dele Com Alan Jesus Finalmente chegou ao fim E agora vamos ver O que vai acontecer Com Luva de Pedreiro E uma das coisas Que ele acabou falando É que agora ele está livre Para postar os seus stories Ou seja O que ele quis dizer ali É que antigamente Quando ele estava com Alan Jesus Ele não poderia postar Absolutamente nada Outra coisa que ele acabou falando É que ele vai postar agora Suas músicas Isso que antigamente Ele não conseguia postar Ou seja Não conseguia postar stories Ouvindo outros cantores E tudo mais Porém Agora que ele está livre De Alan Jesus Que assinou com Falcão É inegável Que ele tomou um baita De um prejuízo Né rapaziada Pelo aquilo que ele já Tinha ganhado lá atrás E supostamente A justiça não entrou nesse caso Ele teve aí Prejuízo de milhões A parceria Eu acredito que chegou ao fim Mas o prejuízo Realmente ficou Eu vou mostrar aqui Para vocês Uns stories Que Luva de Pedreiro Acabou deixando Lá nas suas redes sociais Ele bastante feliz Com seu novo contrato E tudo mais Vale muito a pena Você conferir essas stories Todinho Graças a Deus pai Em nome do pai Do filho do espírito Amém Minha tropa Voltei com tudo Graças a Deus E daqui a pouco galera Vou soltar uma parada Magnífica Sensacional Que mudou minha vida Graças a Deus Daqui a pouco Tá ligado Graças a Deus pai Em nome do pai Do filho do espírito Amém Que é do Brasil Receba Caraca É a tropa E aí minha tropa Graças a Deus pai Sempre que tô na rua Na noite Graças a Deus pai Receba Eu tô mais berço aqui Que o índio que cê é Graças a Deus pai Graças a Deus pai Que tua história é um grandão Tá feliz Tá feliz Graças a Deus Eu sou de boa Tá mesmo Agora eu solto a história A vontade Graças a Deus Agora eu tô Eu tenho a liberdade De soltar a história A vontade agora Graças a Deus pai Com música As músicas que eu gosto Agora eu posto Tá ligado né E aí pai E aí chefe E aí Posso tirar uma foto Com o seu aqui Quem tira é nóis pai Tá ligado Nós tiramos umas 10 Umas 20, 30 E aí vai Ela quer tirar contigo também A foto E aí Agora Agora Graças a Deus Vem Não saiu não Aqueles histórios Lá sem filho Não saiu não Pai Aí tá bonzinho Aí tá bonzinho Não Espera aí O cara tá tosse Esse cara é chamado O cara tá tosse Passou tosse pra todo mundo Aqui Não 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 Eu acho que é de bozinho Aqui não tá pegando não Eu lindei bem com esses caras Pra falar a verdade Fala minha tropa Galera Eu passei um dia aqui em Recife Aqui Todo mundo tá sumido Vou mostrar meus dias Como foi aqui em Recife É não pai Mostra 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 Como é que nós te chamamos Na cara do burro Como foi Você Seu pai Seu pai Ficou tudo bem Graças a Deus Hein Arrochar Pode arrochar 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 Pode arrochar Graças a Deus Vou mostrar como foi meus dias Aqui em Recife Receba esses vídeos Irrecebíveis Que isso 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 E aí, tropas, tô aqui, mais um parceiro meu aqui, ó, eu gosto muito da fé nele aqui. Agora tá liberado, agora tá liberado, né? Agora vai ser o reverso. Aqui, ó, esse cara aqui... É porque eu cabelo igual o do homem pra ser o reverso. Me ajudou muito aqui, pela lei de Moisés. Lei de Moisés, tá junto logo, agora tá em casa. Tava junto, vai ter muita barba, a gente vai jogar muito barba. Se Deus quiser, vai bater um futebol, fute mesa, tudo. Receba, caraca. Reverso, reverso, reverso. Reverso, deriva de brindeiro, vai, Joãozinho. Gente boa, caraca, gente boa pra caralho. Quem é o vejador, quem é o vejador, quem é? Benção. É você que é o vejador, velho? Não, não sou o vejador, não. É o vejador aqui, é. Não, não sou, não. Você sabe que... Beija, beija, beija bigode. Beija bigode. Beija bigode. Vai, ó. Chamando aqui, ó. Graças a Deus, pai. Fala, minha tropa. Esses dias agora eu tô fazendo papel de treinador. Sério, bacana? Tamo joão. O povo vai depender do bom treinador contra a lei. Se prepara, vem ali. Exato, graças a Deus, pai. Vai estar lá de terra de gravada? Terra de gravada, treinador completo. Graças a Deus. Vai gritar lá, vai se equipar. Pesado, você tá ligado, né, de francesa? Vai comemorar. Comemorar, cara, vai, né? Receba. Receba, caraca. E minha tropa, galera? Tá aqui, mas eu. Não, é? Por isso a duas. Por isso a duas. Por isso a gente vai lá pra cá, ó. Vai, 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 vai. É, time. Vai, 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 vai. O voleiro. Vai, 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 vai. Vai fazer o baba curta da tropa de Inés Silva, viu? Tá marcado o baba. Eu vou jogar nessa tropa aqui, que eu tô com esse cabelo aqui, ó. Eu sou brasileiro, graças a Deus. Vem, pensa. Vai jogar em tirado. Vai, pensa. Vai jogar em tirado. A tropa de Inés Silva, quando dá pra lá. Ele já é dessa tropa. A minha tropa do Brasil é de Pugetão. É, é a tropa de Inés Silva. Falando, a tropa do Pedreiro. Rapaz, 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 ó. Aí é culpa minha, né? Vamos ver que tropa. Como é que se chama mesmo, pai? Pensa, rapaz. É um outro, mãe. Feliz. Feliz. Fala minha tropa. Receba. Graças a Deus, pai. Receba, receba. A da Lua, a gente prenderam, velho. Receba. Minha tropa. Comer agora, né? O cara é de ferro. Obrigado, meu Deus. Fala minha tropa. Tô comendo agora mais minha tropa. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. O cara não é de ferro. A barriga do cara não é de ferro. Maga, que é. Chopinho também, né? Ninguém é de ferro, papai. Cerveja. Cerveja. Chope. Hã? Chope, não? Não pode botar cerveja. Chope. Chope. Tem que dizer chope. Chope. Chope e cerveja. A diferença. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Luva de Pedreira, bastante feliz aí com o seu novo empresário. Isso que importa, né, velho? Eu espero aí que sua história sirva de exemplo para diversas pessoas quando estourarem aí, não sair fechando o contrato, ler tudo certinho, para acabar que não se arrepender lá na frente. A Luva de Pedreira, eu só desejo ele agora nessa nova jornada dele, boa sorte, que ele consiga realizar o sonho de toda a sua família, né, velho? Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, e só para lembrando para vocês que eu vou deixar a música de Clebiano do Arrocha aqui na descrição, o link para vocês irem lá e conferirem, beleza? Muito obrigado, eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto, ô! Transcrição e Legendas Pedro Negri